Oi, seja bem-vindo. O AgroRecord está começando e você confere agora os destaques de hoje. Apesar da crise no mercado, tem produtor faturando alto com o plantio de mexerica. O preço da caixa da fruta teve aumento de 300%. Uma nova oportunidade de mercado. O produtor deve vender toda a safra de mandioca para a fabricação de cerveja. Antes era para fazer polvilho e farinha. Com as feiras suspensas por causa do isolamento social, feirantes estão entregando as mercadorias na casa do cliente. E tem também uma história de uma mulher que é domadora de cavalos. Um serviço que é desempenhado muitas vezes por homens. A paixão pela profissão começou cedo. Esses e outros assuntos agora no AgroRecord. É sempre um prazer ter você com a gente no AgroRecord. A gente começa hoje falando que apesar da crise no mercado, em Trindade tem gente faturando alto com o plantio de mexerica. A caixa da fruta que antes era vendida por 15 reais, hoje está custando 60 reais. O produtor está comemorando essa boa fase. Vamos ver. A propriedade de 90 hectares fica no município de Trindade. Hoje, o terreno tem cerca de 40 mil pés de laranja, mexerica e limão. A produção aqui começou há quase 20 anos. Um sonho de seu lúcio, cultivado à base de muito suor. O meu início foi vendendo laranja na rua. De padaria eu passei a vender laranja na rua. E resolvemos comprar um depósito, eu e minha esposa, dentro do Ceasa. E Deus foi abrindo as portas. A gente resolveu, depois de um certo tempo, plantar laranja, ser um produtor. E a perspectiva é cada dia crescer mais. Deus tem abrido as portas. Então, está nos abençoando. Hoje, o que a gente produz, a gente tem na nossa empresa. Todo o consumo nosso da empresa. O conhecimento adquirido por duas décadas foi passado aos filhos, Job e Geovana. É o rapaz, o responsável em administrar os 75 hectares de área plantada. A maior parte com laranja. Mas foi na produção de mexerica pocã que encontramos a rapaziada na colheita. Tem que ter paciência. Para mim, eu gosto, né? Eu amo a roça. Eu gosto muito. Só nessa área aqui em que nós estamos, são cerca de 1.500 pés de mexerica irrigada. E a expectativa é colher por pé de 7 a 8 caixas, como essa daqui, de 20 quilos. É uma vasta produção. E 90% do plantio de mexerica é da qualidade pocã, né? O porquê de escolher por ela, Job? A pocã hoje é mais vendida no mercado, que a gente praticamente produz para abastecer as lojas nossas no Ceasa. A qualidade é muito boa e pela facilidade de descascar. A pessoa come ali em qualquer local, ela consegue comer e aproveitar essa fruta. Agora, qual o investimento que vocês têm feito? A gente já conversou um pouquinho com o seu pai, né? Sobre a ampliação da área, inclusive, hoje é uma produção rentável. É, a gente já acha rentável pelo tempo que a gente tem que está produzindo, a gente está gostando e está cada vez aumentando. Quais são os maiores desafios? A gente vê que tem uma mão de obra, né? Que é tudo ali manual, ainda não tem uma tecnologia avançada. Esse é o maior desafio? Leva tempo? Leva tempo. A fruta dela dá flor. Até a fruta pronta são sete meses. E tem que cuidar sempre de tudo. Dá flor, você já começa a cuidar. Então, você não pode perder nada. Tudo dá seu tempo. Mão de obra tem ou ainda é escassa? A mão de obra, ela, na época, diminui. Porém, agora com essa pandemia, acabou melhorando um pouco. Aparecendo mais gente migrando da cidade para a roça de novo. Muita gente perdeu o emprego, infelizmente, mas está encontrando a solução aqui. Tá, graças a Deus, está conseguindo a solução, está conseguindo achar aqui. Então, eu acho bom que tem muita família aqui. Ou seja, a mexerica, a laranja, o limão, está proporcionando qualidade de vida, sobrevivência para muita gente. Tá, graças a Deus, muita gente aqui está proporcionando isso para eles. Diferente da maioria dos setores, o ramo dos cítricos cresceu consideravelmente durante a pandemia. Com isso, as frutas agregaram valor. Segundo o produtor, a caixa da mexerica, que é vendida em média em um período normal a 15 reais, hoje está custando 60. Já a caixa da laranja, do tipo perahil, está custando cerca de 45 reais. O preço do limão tai chi, que costuma ter grande variação, está em queda. Há alguns meses, chegou a ser vendido a 120 reais. Hoje, está 40 reais a caixa. E com a venda do produto indo de vento em poupa, a família decidiu investir e arrendou essa área aqui, onde vai ser possível dobrar a produção de laranja. A Giovana estava me explicando aqui que, inclusive, Giovana, está faltando muda para poder comprar, né? Sim, como tem crescido muito essa agricultura no estado de Goiás, tem faltado muda. Então, assim, tem que ser por encomenda e até, assim, nós temos amigos, né, que tem viveiro de produção de muda e nós conseguimos agora para maio. O ideal seria plantar na época das águas, mas não conseguimos, então a gente vai começar a plantar em maio. Hoje vocês têm o terreno, mas não tem muda, por enquanto? Não temos muda. Não, temos que aguardar a muda ficar pronta em maio para plantar. É um dos melhores momentos que esse tipo de cultivo já teve? No estado de Goiás, sim. Tem sido um ano muito bom. O ano de 2020 foi muito bom e 2021 tem ido no mesmo caminho. Tanto para laranja, quanto para mexerica, quanto para limão, como que é a situação para todos? No geral, tanto laranja, limão, mexerica, tudo tem sido bom as vendas. Um pé de laranja pode passar 20 anos produzindo. A colheita dura o ano todo. Tem frutas dos pés irrigados e as temporãos. Mas esse está longe de ser um cultivo fácil. Terminalmente, eu ando junto com meu esposo no pomar, batendo lupa. Vou te mostrar a lupa aqui. Porque tem algumas pragas que a gente não consegue ver a olho nu. Então a gente bate essa lupa para ver especialmente ácaro e a gente vai anotando. Giovanna é a responsável em cuidar de cada pé, desde o plantio até a colheita. A agrônoma monitora as pragas e busca soluções para conter o problema. Isso aqui é minadora. Tem uma mariposinha que ela põe o ovo e a lagartinha dela vai comendo e fazendo o caminho aqui na folha. Toda a produção vai para a Seasa, em um armazém da família. De lá, o produto é distribuído para diversas regiões do país e para diferentes finalidades. Aqui a gente carrega, leva para a máquina nossa no Seasa, que tem a beneficiadora, lava, seca e dá um polimento. Aí a máquina separa por tamanho. Tem a seleção manual de alguma fruta de descarte, que é manchada, algum estragado. E dependendo do padrão, ela vai para a mesa, que a gente fala que é alto luxo, que são os verdurões, supermercados. Algumas vão para esses hipermercados e tem alguma fruta de casca manchada, que não serve para a mesa. Vai para suco, para esses sucos hoje que vende em baladas, fábricas de suco. A qualidade e o sabor são os mesmos? Os mesmos, é mesmo só a aparência mesmo. Todo cuidado com a plantação rende não só bons frutos, gera renda e empregos. Por causa da crise econômica provocada pela pandemia, muitos trabalhadores migraram da cidade para o campo. É o caso do Delcino. Ele trabalhava em uma churrascaria, mas foi demitido. Encontrou na plantação um recomeço. Sim, foi por causa da pandemia, onde a gente trabalhava. Fechou, né? E a gente procurou um que seria melhor para a gente, né? É gratificante, porque o resultado vem, sabe? A gente consegue fazer um produto de qualidade. Quem tem a filha que é agrônoma, né? Com o genro que olha. Tem o jovem que trabalha na administração, que empreende nessa área aí. Então, tem tido muito sucesso, graças a Deus. A expectativa é a melhor possível. A expectativa é a melhor possível. Tem coisa mais gostosa, gente? Ah, pelo amor de Deus. É muito bom você ter a sua mesa, né? E assim, então, quando a gente consegue ir lá na lavoura, apanhar uma mexerica lá no pé, é muito bom, né? E o tanto que é saudável também. Olha que delícia esse lugar. Serve para tudo, né? Você vai aí, dá até para parar um momento assim, refletir um pouco na vida, né? É a paz e a certeza que a gente tem no nosso agronegócio, que continua mantendo de pé o sustento de várias famílias, né? Porque o povo não para, ó. A boca não para. E a gente precisa dessa produção. Ainda bem que estamos em Goiás, né? Vamos para o nosso Mito ou Verdade de hoje. A gente está falando sobre arroz. Olha só, gente. O arroz é um dos alimentos mais consumidos no Brasil. E o nosso país também é um dos grandes produtores deste grão. As maiores produções de arroz do Brasil ficam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vamos agora para a nossa primeira pergunta de hoje. O arroz é uma boa fonte de energia para o nosso organismo? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? A mãe da gente sempre falava na nossa infância, né? Tem que comer um arrozinho com feijão, menino. Senão, ó, saco vazio e não para em pé. E aí? Será? Como é que é isso aqui? O arroz é uma boa fonte de energia para o nosso organismo? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu te conto já já. E em tempos de isolamento social, as feiras livres sem funcionar. E aí bate aquela saudade de comer um pastel quentinho e levar para casa os alimentos frescos. Não é verdade? O pastel vai ter que esperar um pouquinho, viu? Mas, quanto aos alimentos, algumas bancas oferecem o serviço de delivery e entregam tudo fresquinho na porta da casa de muito cliente. São 21 variedades de hortaliças, verduras e legumes entregues a 15 clientes por dia. Tudo fresquinho, descascado, picado, higienizado e embalado na microempresa da Gisele e o marido. Os dois são professores. Mas, há um ano, assim que a pandemia começou, decidiram empreender para conseguir pagar as contas. E, de lá para cá, a venda dos produtos triplicou. Além de ser um benefício para a gente, para os clientes, hoje a gente consegue empregar pessoas. Que eu acho que é o mais importante hoje. Hoje a gente já tem duas ajudantes, duas amigas que nos ajudam. Então, assim, a gente está gerando emprego em meio a uma pandemia. E a empresa prosperou tanto, os negócios deram tão certo, que recentemente o casal conseguiu investir na compra deste freezer para armazenar os pedidos dos clientes e comprar também aquela seladora a vácuo. Gisele, de que forma que esses novos equipamentos estão ajudando e estão dando um novo gás para a empresa? Bem, com a chegada do nosso freezer expositor e da nossa máquina a vácuo, a gente consegue produzir mais. Então, assim, a gente consegue atender mais clientes e essa nossa produção tem aumentado bastante. E com a máquina a vácuo, a gente consegue produzir verduras e fazer com que as propriedades naturais dela conservem, permaneçam. O Adriano é quem compra os produtos, ajuda na produção e faz as entregas. Tudo seguindo as normas sanitárias exigidas em tempos de pandemia. Feliz com o novo trabalho, a meta agora é crescer ainda mais. A gente sonha muito, né? Sonha alto e a gente quer fazer um espaço físico mesmo para que a gente possa, as pessoas possam ir lá buscar, né? Não só a gente levar para elas, continuar entregando também, fazendo esse delivery, mas também que eles possam ir num espaço físico e saber que aquele espaço físico existe e a gente poder vender lá, né? Expandir esse sonho. A pandemia também obrigou o Natal a se adequar. Feirante há 18 anos, ele tem banca em quatro feiras ao longo da semana. Mas agora também atende pedidos pelas redes sociais. No ano passado, abriu um ponto fixo como opção, depois que as feiras ficaram fechadas. E hoje, quase 80% das vendas acontecem assim, pelo celular. Conhecendo o dia a dia do cliente, vendo o que ele precisa e tentando entregar tudo o que ele precisa em casa. Sem precisar dele também sair, né? Correr atrás, para não deixar também parar, gente, parar de tudo. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Aipim, Macaxeira, Mandioca. Os nomes mudam de uma região para outra, mas ela está super em alta no mercado, viu? Virou até matéria-prima para cerveja. E como tem um vasto campo de exploração, o Senar Goiás lançou o curso para ensinar o cultivo e o manejo da raiz. O Leonardo Forquim veio falar para a gente dessa novidade, seja muito bem-vindo. E é um curso que a gente quer saber como é que vai funcionar, o que é ensinado e se é rápido, né? É um curso muito rápido, sim. O Senar Goiás criou um curso presencial de 24 horas, 3 dias, para que você, produtor ou produtora rural, saiba como produzir mandioca cada vez em um custo menor e na produtividade muito alta. Então, para você, como plantar, onde plantar, em que período do ano, qual a chuva necessária, qual que é os tratos culturais, qual que é a adubação, que profundidade você planta. Se você sabia que já existem mudas pré-plotadas que podem acelerar seu processo, você vai produzir mandioca para uso na sua alimentação, para você comercializar, ou para uso industrial, são finalidades diferentes. Mas também, manejo de pragas, de doenças, manejo de plantas daninhas, entre linhas, qual que é o espaçamento ideal, quanto tempo demora para eu conseguir colher. Tudo isso você vai ver no curso de cultivo de mandioca do Senar. Pois é, de cultivo rústico, mas necessita de técnica, né? Agora, será que tem muito espaço para a produção de mandioca aqui no Estado? Hoje é um bom investimento, já que antes, quando a gente pensava em mandioca, a gente pensava polvilho, farinha, para o animal se alimentar também. Agora vira até cerveja? Pois é, está até na cerveja, mas também está nos remédios, também está na roupa, vai estar daqui a um tempo, até nas alianças. Então, a aplicabilidade é muito grande. Mas a produtividade tem que ser alta para valer a pena. A média de produtividade aqui em Goiás é de 15 toneladas por hectare. Mas tem municípios como Bela Vista, como Inhumas, como Cristalina, que produzem mais de 22 toneladas por hectare. É um incremento muito bom. E essa diferença é que faz ter mais dinheiro no seu bolso. Já que mais de 50% do seu custo de produção é com mão de obra. Ou seja, se você não souber fazer o que tem que ser feito de forma correta no momento certo, você pode perder dinheiro. Então, faça o treinamento do Senar, que com certeza é um bom retorno. Olha, se você quiser saber mais sobre o mercado, como por exemplo a produção de mandioca para fazer cerveja, é só apontar o celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ouvir o podcast do Sistema FAEG e Senar com ótimas dicas para você. E para quem quer fazer o curso, Leonardo? Basta procurar o sindicato oral do seu município ou entrar no site do Senar Goiás, que já tem todas as informações para você. É, essa é a hora então de aproveitar e cultivar mandioca, porque pode render bons lucros para você. Obrigada pelas informações, viu? Obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a seguir eu mostro para você o projeto Cerveja de Mandioca, que é ampliado e todos os agricultores familiares do Estado podem participar. E mais, um projeto do Ministério da Agricultura quer incentivar o turismo rural. As inscrições estão abertas para quem quer participar do concurso. Então não sai daí, a gente já volta. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Agora nós vamos para a resposta do nosso mito ou verdade sobre o arroz. E aí, o arroz é uma boa fonte de energia para o organismo? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Quem come arroz fica mais forte, tem mais energia para gastar? É mito ou é verdade? Vamos ver. É verdade. Olha só, gente. Quem vai trazer essa explicação para a gente é a nutricionista Poliane Reis. Fala, Nutri. Verdade. O arroz, independente de qual seja, ele é uma ótima fonte de energia, porque a sua base é carboidrato. E a função principal do carboidrato é fornecer energia para o nosso organismo, tanto cerebral quanto muscular, para gerar disposição, melhor concentração, energia para o dia a dia, para os afazeres, para a prática do exercício físico. Muito obrigada pela explicação. Muito bom a gente saber. Mas a gente sabe, né? Arroz e feijão têm que estar sempre na nossa alimentação, né? São carboidratos aí do arroz que fazem a gente ficar mais disposto. E o brasileiro é feliz por quê? Porque ele come arroz e come feijão, né? Vamos falar agora de coisa boa? Uma nova oportunidade de mercado. Gente, um produtor de Bela Vista de Goiás está prevendo vender cerca de 20 toneladas de mandioca para a fabricação de cerveja. Antes, toda a produção dele era destinada para a produção de polvilho. Vamos ver. A novidade trouxe movimento para o campo. A cerveja feita de mandioca valorizou a matéria-prima de cultivo rústico e trouxe outra oportunidade de mercado. Um alimento que para a gente é tão comum, pegou uma estrada e um rumo bem diferente. Antes, a mandioca era simplesmente para comer cozida, fazer farinha, fazer polvilho, virar fécula e outras coisas. Mas o que ninguém imaginou é que a mandioca poderia se tornar uma bebida. E, aliás, artesanal e cheia de curiosidades. Todo mundo quer provar. Nós estamos em Bela Vista. Viemos até um produtor de mandioca que resolveu investir. E já teve a chance de conhecer um pouco desse mercado que agora quer fabricar cerveja. Aqui, a mandioca que vai estar no ponto de colher mais ou menos daqui a um ano. Essa aqui está novinha ainda, mas já é uma área plantada um pouquinho maior. E, do outro lado, a gente já tem aqui uma produção que, loguinho, ele vai poder arrancar e colher. Mas como é essa experiência para os produtores que estão acostumados a vender mandioca para o mercado que vai fabricar polvilho, farinha, que vão virar pão de queijo, biscoito, que vão para a feira. Como é que funciona agora? Já que a mandioca pode virar, ó, cerveja. Por isso, a gente veio conversar com o Sr. José Antônio, que estava aqui até olhando, né? Olhando aqui a lavoura, né, Sr. José? Já viu umas formiguinhas ali cortando. Já tem que cuidar bem do patrimônio, porque o senhor agora entrou num mercado diferente, né? Isso. O senhor imaginava, desde que o senhor produz mandioca, desde que o senhor trabalha com derivados de mandioca, que o senhor poderia um dia vender mandioca para a indústria de cerveja? Não, nunca. Como é que é isso? Ué, foi até gratificante para a gente, né? Pegou a gente de surpresa, mas é muito gratificante para a gente. É um campo a mais para a gente trabalhar. Quando a gente fala de venda, o que muda para o senhor? O senhor ganha mais vendendo para a indústria que fabrica a cerveja ou é mais ou menos elas por elas? Como é que funciona isso? Fica, por enquanto, está elas por elas, mas a intenção da cervejaria é aumentar o consumo. Então, aumentando o consumo, aumenta a venda para a gente. Agora o senhor pode definir se o senhor quer vender para farinha, para polvilho ou para cerveja? Olha, a intenção da gente é produzir bastante mandioca para fornecer para todos. Então, o senhor tem uma expectativa muito boa agora, já que a mandioca foi para o mercado de cerveja. Sim, sim. Grande, mas muito grande a expectativa. Agora uma pergunta, né? Será que o seu José Antônio é bebedor de cerveja? Não. E aí, seu José? Já, já fui. Nem para experimentar? Não, sim. Só para degustar já. O senhor provou de mandioca? Provei. E o que o senhor achou? Provei de todas. Olha, por a gente não tomar cerveja, é boa, né? Então, só para degustar, eu achei ela boa. Pelo seu José Antônio, o esquema daqui para frente é o seguinte aqui, ó. O mandiocal está aqui, quase na hora já de arrancar. Por ele, o negócio daqui para frente é o seguinte. Bolinho de mandioca, escondidinho de mandioca, um churrasquinho de lado com farinha de mandioca, mandioca cozida e cerveja de quê, seu José? De mandioca. Assim que é bom, né? Cerveja de mandioca, assim que é bom. Bom para o bolso? Bom para o bolso. Nesta propriedade, cerca de 20 toneladas de mandioca devem ser vendidas para a fabricação de cerveja. Seu José procura cultivar da forma mais orgânica possível, que é para garantir a qualidade do tubérculo. Agora a gente vai entender um pouco do custo de produção e da variedade que o seu José está cultivando aqui, destinada para a fabricação de cerveja. Essa aqui, ó, é a vassourinha, uma variedade mais enxutinha, que a gente fala quando tem um pouco mais de amido, que é o que essas indústrias realmente querem. O jeito de produzir dele aqui é bem diferente. Ele até contou para a gente, que muita gente fala para ele, joga o defensivo, joga o tal do mata-mato, não faz assim, mas o senhor prefere muitas vezes capinar a roça na enxada mesmo, e isso vai trazer mais valorização para a matéria-prima que o senhor está produzindo, né, seu José? Isso, mais qualidade de vida para quem está consumindo, né? Menos agrotóxico. É mais trabalhoso para o senhor, mas o senhor sabe que o senhor está pondo no mercado... É muito mais trabalhoso, mas a gente tem uma compensação muito grande por isso. O senhor prefere assim? Eu prefiro sim. Nesse controle de qualidade que essas indústrias pedem, isso entra com uma chancela de maior qualidade, né? De maior qualidade, exatamente. O senhor acha que o senhor vai colher quanto aqui de área plantada? Hoje o senhor vai tirar quantas toneladas de mandioca daqui? Eu acredito que essa área aqui, ela é pequena, mas em torno de 25 toneladas. Aquela outra para daqui a um ano, vai mais quanto? Vai lá, ali ela já vai para, eu acredito, umas 40, 50 toneladas, né, para a próxima safra. Se depender do senhor, o senhor vai plantar mais quanto agora? Vou plantar esse ano, a intenção de plantar pelo menos de 5 a 6 hectares. E aí o dia que o senhor chegar lá no supermercado, que o senhor vê lá a marca da indústria que comprou do senhor, o senhor vai ter orgulho de olhar e falar assim, a minha mandioca está dentro dessa garrafa aí. Com certeza, com certeza. Feita com carinho, com cuidado. E com bastante higiene, né? E satisfação, né? E satisfação. O senhor tem orgulho de produzir mandioca, de ser da roça? Demais. O maior orgulho da gente é de ser, como se diz, roceiro, né? No final do ano passado, uma grande indústria cervejeira já havia comprado 75 toneladas de mandioca de municípios como Flores de Goiás, Cavalcante e Buritinópolis, de agricultores familiares. E a ampliação pode beneficiar produtores de outras regiões. Essa evolução da produção de mandioca para a indústria cervejeira mexeu com muitos produtores. E mexeu com muitas pessoas da família do seu José Antônio, como o filho dele, o Edgar, que vem de outro segmento, que achou interessante e acabou resolvendo investir. Veio da cidade para a fazenda do pai, para ajudar a tomar conta do negócio. Ele é entendedor de cerveja, bebedor de cerveja, mas o que te atraiu não é nem tanto a questão de tomar a cerveja, mas de produzir matéria-prima para chegar nesse mercado. Essa migração surge de outro segmento para cá. O que você enxerga para fazer essa transição? Olha, é uma transição muito boa, né? Porque além de a gente ter o lucro nosso, a gente está levando um produto de qualidade. Futuramente pode até render serviço para mais pessoas, ter mais empregos. Porque hoje a situação está muito difícil, né? Então, querendo ou não, a gente pretende crescer o ramo, né? Aumentar o plantio para esse ano ainda. Você, como consumidor de cerveja, qual que é a diferença de degustar a cerveja que é feita de forma tradicional com a cerveja feita da mandioca? Aí você já sente um amagor mais forte. E a Lager, não. Porque a Lager já é uma cerveja tradicional que a cerveja é uma cerveja comum. Então, não dá muita diferença. Você acha que lá na prateleira, para o consumidor final, vai dar diferença de preço? Dá, dá um pouquinho. Mais caro ou mais barato? Ah, um pouquinho mais caro. Porque também é produzido de forma artesanal, né? Isso, artesanal. É bem no serviço fruto mesmo que a gente tenta fazer um produto de qualidade. E não deixa de ser uma cerveja especial, porque é nossa, né? E para falar mais sobre essa oportunidade que os agricultores familiares estão tendo de vender a produção de mandioca para uma cervejaria, nós vamos conversar agora com o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Antônio Carlos de Souza Lima Neto. É sempre um prazer recebê-lo aqui no AgroRecord. Sempre muito esclarecedora, né? Sua visita aqui. E hoje a gente vai falar sobre isso. Como é que fica agora, né? Antes era só o ministro de produtores que poderia vender e isso foi ampliado, então trouxe mais oportunidade, né? Sem dúvida, um movimento que está acontecendo em todo o nosso estado de Goiás. Um projeto inovador, realmente participativo de todos, setor produtivo. O apoio do governo do estado de Goiás, através da Secretaria da Retomada, a Secretaria da Agricultura, no fomento, principalmente, juntamente com a EMATER. Um trabalho em que nós, inicialmente, concebemos um projeto que tinha um enfoque na nossa região nordeste de fortalecermos a agricultura familiar. E a partir de agora a gente começa a perceber o envolvimento dos 246 municípios do nosso estado e uma atratividade muito grande, principalmente a esse público em especial, aos agricultores familiares que passam a verem ali uma oportunidade de produzirem e terem diretamente a capacidade de fornecer a uma grande indústria a sua matéria-prima, que vai virar cerveja, pode virar um produto processado e que muito bem reconhecido por toda a sociedade. Certo. Secretário, quem é que tem interesse, quem é que pode vender a sua produção para essas cervejarias? De uma forma geral, todos os agricultores familiares, em especial, dos 246 municípios do nosso estado, o que o governo do estado tem feito, as secretarias da retomada da agricultura, é principalmente fazer essa articulação juntamente às indústrias que estão produzindo. E vale aqui um comentário importante. Começou com uma indústria produzindo uma cerveja, já temos outras cervejas sendo lançadas no nosso estado com a mandioca de matéria-prima. Isso tudo movimentando a nossa economia acima de tudo e desenvolvendo os nossos municípios. Inicialmente, uma demanda de 300 toneladas de mandioca, que repentinamente, em tão pouco tempo, já temos hoje uma demanda de 7 mil toneladas de mandioca neste ano de 2021, que certamente vai movimentar todas as propriedades rurais do nosso estado. E é o que a gente tem visto, uma mandioca que tem um ciclo relativamente longo, 12 a 15 meses entre o plantio e a colheita, mas que efetivamente todos os produtores já estão se movimentando, plantando para que possam, ali na frente, fornecerem a sua indústria e, consequentemente, fazerem com que essa produção torne uma cerveja tão degustada por todo o goiano. É um volume grande, né? Porque as cervejarias são grandes, que estão interessadas em comprar essa matéria-prima dos produtores. Então, tem todo mundo que já ir se desenvolvendo aí para poder fazer isso. A mandioca está trazendo esperança para os produtores, né? Efetivamente, é isso que nós estamos acompanhando. Estamos apoiando diretamente todo o apoio que damos no direcionamento de orientação, o trabalho que a Emater faz lá na ponta, de estar junto ao produtor, orientando as melhores espécies, as variedades, orientando principalmente o plantio e a colheita, o trabalho do SENAR, do SEBRAE, todos os agentes do Estado mobilizados e se envolvendo para que fortaleça cada vez mais esse importante setor na nossa economia e, acima de tudo, dê a oportunidade de geração de renda e desenvolvimento das famílias goianas. Agora, uma coisa que enche a gente de orgulho é ver o quanto o pessoal do setor, do agronegócio, especialmente aqui em Goiás, são pessoal unido, todo mundo se une para levar assistência técnica para esses produtores e assistência também que vem da Secretaria de Agricultura aqui do Estado. Como é que fica esse apoio para esses produtores? Exatamente, é isso que nós acompanhamos e nos motivamos muito nessa operação, porque a gente se sensibiliza com todo o movimento que acontece em todos os elos envolvidos e, acima de tudo, um propósito principal, fortalecermos a geração de renda a esse público, em especial aos agricultores familiares, e darmos a oportunidade para que a gente tenha cada vez mais o nosso setor fortalecido em todo o nosso Estado de Goiás e, agora, com a presença da aquisição da mandioca nos 246 municípios goianos. É muito bom, eu fico muito feliz. Venho de família de produtores de mandioca, produtores de farinha, de polvilha, a gente sente orgulho e sabe que esses produtores se sentem, mais do que nunca, valorizados. Eu peço que o senhor fique aqui com a gente, a gente vai continuar conversando com ele e nós vamos falar agora de um assunto muitíssimo importante também, muito bom aqui para Goiás, para o nosso agro. Goiás deve produzir quase 28 milhões de toneladas de grãos nesta safra, viu? 2020 e 2021. Os dados são da última revisão realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O aumento esperado chega a 1,6% em relação à safra anterior, que foi de 27,55 milhões de toneladas. A área plantada também deve registrar acréscimo, passando de 6,07 milhões de hectares na safra 2019-2020 para 6,2 milhões de hectares na atual safra. A estimativa em relação à produtividade é de 4,5 toneladas de grãos por hectare. Secretário, a gente sai lá da mandioca falando das novidades, né? E já vai direto lá para grãos. O que justifica esse crescimento? Bom, acima de tudo, um trabalho de extrema relevância e importância que os nossos produtores têm dado. Um momento de pandemia em que a atividade agropecuária não parou em momento algum. E, acima de tudo, a missão que temos de fornecer alimento a todo mundo. Certamente, essa resposta tem sido dada pelo setor produtivo. Os produtores estão demonstrando isso no campo. Todas as oportunidades, efetivamente, de apoio que o governo do Estado tem dado no crédito, na infraestrutura, no melhoramento do escoamento da nossa safra, têm sido feitos. E nós temos acompanhado esses bons números indicados, os levantamentos que nos apontam. Mais uma vez, um recorde na nossa safra 2020-2021, onde chegaremos a quase 28 milhões de toneladas colhidas nesta safra importante para o desenvolvimento da nossa economia. A gente traz a informação aqui, mas você é aquele olho que coloca tudo na mesa e enxerga. A gente vê vários setores estremecidos de pernas bambas na economia, mas a gente vê o agronegócio cada vez mais forte. Como é que é a sua visão em relação a isso? Muito sensibilizado e preocupado com toda a situação que vivemos, mas, acima de tudo, a oportunidade que temos, como disse, de fornecermos alimentação a muitas pessoas, de movimentarmos, principalmente, as agroindústrias com fornecimento de matéria-prima, de produzirem e terem a capacidade de abastecerem os lares goianos, brasileiros e ao redor de todo o mundo, uma vez que o Brasil também é um grande exportador de alimentos e Goiás faz parte dessa história. Certamente, esses bons dados e resultados indicam, mais uma vez, que o agronegócio está conduzindo o desenvolvimento da nossa economia. Isso tudo é evidenciado por todos os bons indicadores que temos acompanhado e a expectativa que temos em que o produtor continue se fortalecendo e que a gente possa, certamente, comemorar esses bons indicadores e esses bons resultados que estamos observando neste momento. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui. E sempre que a gente precisar, a gente vai chamar, viu? Obrigado a todos. Muito obrigada. É, com certeza, o elo mais forte dessa corrente é o agronegócio, né? Olha, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa imunizou 98% do rebanho brasileiro, ou seja, 76 milhões de bovinos e bubalinos com até dois anos de idade foram vacinados em todo o território nacional. Ainda segundo o Ministério da Agricultura, das 22 unidades federativas que adotam o plano de vacinação, apenas a Paraíba não enviou os dados finais. Santa Catarina é o único estado que é considerado zona livre da doença, portanto, não participa da ação há mais de 20 anos. E agora a gente fala pra você de cursos do Senar, você que precisa de trabalho, quer uma oportunidade no campo, aproveita pra buscar mais conhecimento. Tem curso pra você de produção artesanal de móveis de bambu em Montes Claros de Goiás. São oferecidas 12 vagas. O curso vai do dia 16 ao dia 19 de março. Tem mais informações no Sindicato Rural de Montes Claros de Goiás. E se você está procurando um curso na área de elétrica, olha só, curso de solda elétrica em Cristalina, são oferecidas 12 vagas. O curso vai do dia 23 ao dia 26 de março. Mais informações no Sindicato Rural de Cristalina. E também tem curso de apicultura básica em Silvânia, são 12 vagas. O curso vai do dia 12 ao dia 14 de abril. E tem mais informações no Sindicato Rural de Silvânia. Cursos estão sendo realizados de acordo com a permissão dos decretos de restrição de cada município. Mas vale muito a pena você fazer os cursos do Senar. Você traz muita técnica para você, viu? Muitos ribeirinhos da região do Araguaia estão preocupados com a cheia dos rios. A cidade de Aruanã fica no encontro dos rios Vermelho e Araguaia. As chuvas dos últimos dias aumentaram muito o volume de águas destes dois rios. E isso é uma preocupação a mais, já que em fevereiro do ano passado o volume de chuvas foi muito alto e provocou a mortandade de peixes na cidade. Um estudo revelou que a precipitação arrasta um alto volume de matéria orgânica para o Rio Vermelho. O que causou uma redução drástica do nível de oxigênio na água, provocando a morte dos peixes. E no nosso Mitos ou Verdade de hoje estamos falando sobre quem? Sobre o arroz. Tem vários tipos de arroz, né? Tem o arroz branco, integral, parbolizado, negro, arbóreo, vermelho e muitos outros. Vamos para mais uma pergunta? O arroz integral não engorda? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Você também deixou de comer o arroz branco para comer o integral pensando nisso? Agora você vai descobrir se é mito ou se é verdade. A seguir tem uma história maravilhosa para você de uma mulher que é domadora de animais. Um serviço que é desempenhado muitas vezes por homens. A paixão dela por essa profissão começou cedo e eu mostro isso para você já já. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui no AgroRecord. Olha só, começaram no dia 8 de março as inscrições para o projeto Experiências do Brasil Rural. O edital contempla empreendimentos de agricultura familiar e busca promover o turismo rural brasileiro e alavancar a comercialização de produtos e serviços do setor. As inscrições vão até o dia 2 de abril. Neste primeiro edital serão selecionados oito roteiros turísticos de pelo menos cinco regiões diferentes. Os ganhadores terão uma equipe de apoio técnica para auxiliar em toda a estruturação, além de capacitações profissionais. Todas as informações estão no portal do Ministério da Agricultura. O endereço é agricultura.gov.br. E vamos para as nossas cotações, saber como é que anda o nosso mercado. A gente começa pela soja, a soja que está em alta, hein? Anápolis, a saca de 60 quilos sendo comercializada a 159 reais. Em Paraúna, 161 reais e 25 centavos. A variação da semana aqui, ó, é positiva em 2,7%. A gente acompanha agora também a cotação do milho. A saca de 60 quilos em Cristalina está 72 reais e 37 centavos. Em Tumbiara está 67 reais. A variação da semana aqui também é positiva em 2,24%. E a rouba do boi, como anda? A rouba do boi à vista é comercializada em Goiânia hoje de 285 reais e 62 centavos. E a urilândia, a rouba, está saindo por 275 reais. A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 0,16%. Olha, em fevereiro, a agropecuária foi responsável por 66,6% das exportações goianas. Os produtos do agro somaram 242,32 milhões de dólares em exportações. O complexo carne representou 45,96% do total exportado pelo setor, somando 111,37 milhões de dólares. Entre os produtos do complexo, a carne bovina foi o destaque, com mais de 80,04 milhões de dólares. Resultado em 33,03% das exportações totais do agro. Já o complexo soja foi responsável por 29,04% do que foi exportado pela agropecuária em fevereiro, com 70,38 milhões de dólares. É muita coisa, é muito rendimento, né? Que bom poder fazer parte deste segmento que não parou em momento algum, né? Vamos agora para o nosso mito ou verdade. Hoje a gente está falando sobre arroz. Arroz integral não engorda? Será que isso é mito ou verdade? Agora você que trocou aí o seu arroz branco pelo arroz integral, porque acha que o arroz integral não engorda. E aí? Quem é que sabe a resposta mais técnica, correta? Quem vai falar para a gente é a nossa nutricionista Poliane Reis. É mito ou é verdade? Cadê? Ixi, é mito. Explica aí, Poliane. É mito. O arroz integral, ele também tem sua caloria e pode engordar se for uma quantidade maior do que você precisa. Ele engorda menos do que o outro por ser rico em fibras e a fibra, ela tem essa capacidade de arrastar para as fezes excesso de gordura e de açúcar. Então, ele é muito nutritivo também. A proteína que ele tem pode gerar mais saciedade, mas se comer em altas quantidades pode engordar sim. Resumindo, come arroz, mas ó, cuidado aí na quantidade, senão tanto faz. Tanto branco quanto integral vai te deixar fortinho, viu? Gente, 2.500 litros de agrotóxicos foram apreendidos pelo Código Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar. A apreensão foi na região leste do estado de Goiás. Os policiais do Código abordaram uma caminhonete no trecho entre Goiás e Distrito Federal. Dentro do veículo foi localizada a quantidade de 2.500 litros de defensivos agrícolas. O motorista disse que o agrotóxico não possuía qualquer tipo de documentação. A polícia investiga a procedência do produto, já que pode se tratar de carga roubada ou até mesmo produto agrícola sem certificação do órgão de controle. Os criminosos vão em cima, né? Sabem quanto custa, né? Sabem quanto vale, né? Essa carga aí é avaliada em mais de 250 mil reais, pra você ter uma ideia, né? E o nosso WhatsApp tá aí pra você enviar a sua sugestão pro quadro Mitos e Verdades do AgroRecord. 982-220018. Você também pode assistir as nossas reportagens lá no YouTube, youtube.com barra Record TV Goiás. E pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, cheio de coisas de bastidores lá pra você acompanhar. Arroba Record TV Goiás. Gente, essa semana que passou foi comemorado o Dia da Mulher. E hoje nós queremos mostrar mais um exemplo de uma mulher batalhadora no campo, viu? E lá no agro encontrar uma mulher domadora de animais é raro. O serviço geralmente é feito por homens. Mas a Lorena Gomes foi conhecer uma vaqueira que já faz fama lá na cidade, lá na região de Leopoldo de Bulhões, porque ela tem muita facilidade pra domar cavalos. Vamos ver. Ela monta cavalo, tira leite da vaca, ajuda na lida com o gado. Essa é a Patrícia, uma apaixonada pelos animais e pela vida no campo. Um amor que começou quando ainda era criança. Meu pai também domava e era vaqueiro e começou a dar de criança mesmo. E ele me incentivava também. Ele pegava cavalo pra domar, primeiro a montar, ele colocava eu pra montar. Patrícia mora hoje na cidade, mas não abandona a vida na roça. E sonha poder voltar a trabalhar com o que realmente gosta. Ela está desempregada e sempre que pode ajuda amigos com serviços na fazenda. O seu atilho é um dos pecuaristas da região de Leopoldo de Bulhões, que já contratou os serviços da Patrícia. E quando ela chega lá, já quer logo mexer com os animais. A ordenha na vaca, por exemplo, é mais que um trabalho. É prazer mesmo. E enquanto a Patrícia se divertia tirando leite, eu filmava com o meu celular as vaquinhas da fazenda. Olha que linda. Até que eu descubro o nome que o seu atilho batizou a vaca. Atilho, como é que é o nome dela? Dessa preta aqui. É Lorena, hein? O senhor tem certeza? O senhor não está brincando comigo não, né? É Lorena, mas que é bonita, tá vendo? E é bonita mesmo. É curioso ter uma vaca com o nome da gente, né? Até que é simpática. Mas é melhor deixar as Lorena de lado e voltar pra Patrícia. Porque além de ordenhar, o que ela gosta mesmo é de ser vaqueira e domar cavalos. A égua do seu atilho, a princesa, foi uma das alunas desta competente professora. E pensa numa aluna custosa. Ela era braba, né? Era animal que nunca tinha mexido. E ela deu conta de mexer com ela. O senhor gostou do trabalho da vaca? Ela é profissional, 100%. E essa aqui é a famosa princesa, né? Que disse que ela era danada mesmo, né? Era. Custosa. Custosa, brava mesmo. E você falou que hoje ela é igual a cachorra. É uma cachorrinha agora. Então, antes eu poderia fazer um carinho nela? Ela não ia aceitar muito não. Não, não aceitava não. Hoje eu posso? Hoje pode. Ela vai achar bom. E o que você fez, Patrícia, pra poder domar a princesa? Ué, foi mais carinho mesmo. E foi conversando, né? Porque eu acho que ela entende eu agora. Porque conversando com ela e carinhando nela, ficou desse jeito. E eu sei que vocês dois têm muita história também, né? Tem. Ela já quebrou um pé seu? Quebrou meu dedo, é. Eu usava 36, agora uso 37 por causa dela. Como é que foi essa história? Na iniciação de doma, no corral, ela estava brava lá dentro. E ao invés dela correr de mim, ela veio pra cima de mim, assustada. E pressou na tábua e pisou no meu dedo. A paixão por domar cavalos também começou cedo. Assim como a vontade de se tornar uma vaqueira. Patrícia estudou, procurou aprender técnicas pra fazer da melhor forma o que mais gostava. Domar cavalos é uma atividade que exige força física e muita técnica também. Talvez por isso que a gente encontre muitos homens fazendo essa atividade. E poucas mulheres. Mas foi a profissão que a Patrícia escolheu pra vida, né, Patrícia? Você ama fazer e não se vê em outra profissão, né? Não, não me vejo em outra profissão, não. Eu amo mesmo criança mesmo. E aí a gente sabe que exige força física também, que você precisa às vezes. Muita técnica, por isso você fez cursos até, né? Isso. Pra poder se profissionalizar mesmo. Isso, profissionalizar. E tem que ter agilidade também, né? Agilidade, coragem. Coragem. Coragem em primeiro lugar? Em primeiro lugar, coragem. Então, eu não ia dar pra ser domadora, não. E gostar também, né? Tem que amar isso aqui pra fazer, porque... A estrela que tá aqui com você, ela é... O quê? Domada já? Bruta. É, bruta. Ah, ela não é mais bruta igual era, porque eu domei ela, sabe? Você já tá iniciando aí a doma nela. É, já tá... Tô no fase já de porréia nela, mas no caso eu já adiantei ela muito. Tem dois meses só que eu tô mexendo com ela. Daqui a quanto tempo mais ela fica já pronta? Ah, eu tô pretendendo terminar a rédea dela com dois meses. Patrícia, se a gente fosse iniciar aqui agora, o que você faria aí pra começar a domar a estrela? Agora ela já tá pega já, agora a parte de passar a mão nela, alisar ela, vou mexer com ela, rodar ela no cabresto, né? Isso faz parte? Faz parte. Vou rodar, ensinar ela no trote, depois vou ensinar ela a galopar no circo, né? Aí depois vou charretear ela com o cabresto, uma corda maior também, tem que charretear, pra ela ter uma noção de direção. Quando eu montar nela, ela já saber virar pra um lado, virar pro outro e parar. Vou também ensinar ela a parar também. Quando a gente monta no animal, ele já tem que saber já que ele tem que parar quando a gente pedir, né? E virar quando pedir também. A iniciação de doma é essa e depois já selo ela, vou rodar ela também com a cela em cima, pra ela acostumar. Os estribos batendo, pra ela sentir perna, pra não assustar. Também girar a corda em volta dela, na hora de rodar ela, mas não bater a corda nela também, pra ela acostumar que eu não vou bater nela. Só pra acostumar mesmo com o giro da corda. A gente fala força física, mas não é uma força pra agredir o animal. Não, pra agredir não, pra segurar ele pra ele não sair. Porque senão ele sai. Sai mesmo, né? Sai. E leva você junto. Leva junto, tem que ter força. Porque tem uns que, igual essa daqui, no começo mesmo, ela tentou muitas vezes me puxar e sair puxando, eu carregando. A Patrícia, com muita força de vontade e batalhadora, é mais do que uma vaqueira. É mãe, esposa, dona de casa, um exemplo de mulher que sabe o que quer e não desiste de correr atrás dos seus sonhos. Especial pra mim, né? Eu sou feliz. Dá orgulho? Dá orgulho, muito. E acaba sendo um exemplo pra muita gente. É, pra muita gente. E pros meus filhos também, né? Que eu acho bom demais ver, tanto que eles gostam também. É aí que está o coração, né? Eu acho que tudo que a gente faz, independente se é homem ou se é mulher, aquilo que a gente faz com o nosso coração, né? E Deus dá o talento, é muito bem feito, né? Parabéns pra essa moça aí, ó. Aprendeu com a família, aprendeu com os pais e passa o valor pelo campo, pelos animais, pras próximas gerações também. Parabéns. O nosso Agro Record de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia e aproveite muito bem o seu final de semana com a sua família e com as pessoas que você ama. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho